Nesse vídeo vou te explicar como você pode usar essa plataforma aqui, o YouTube, para fazer dinheiro, agora, olha só, sem precisar gravar vídeos. Olá, Fabrício Venancio aqui, tudo certo? O meu objetivo com esse canal é ajudar você a prosperar financeiramente, ter mais do que o suficiente. E para isso a gente trabalha tanto a mente, que é a base de tudo, mas também eu gosto de conversar com você aqui de formas práticas de como fazer isso. E o que eu vou falar com você nesse vídeo é uma forma 100% prática de fazer dinheiro, usando essa ferramenta onde você está. Imagina, você já usa o YouTube para aprender, como você está assistindo aqui, talvez para entretenimento, você assiste alguma coisa para que te faça bem, te faça sorrir. Agora, imagina usar isso aqui para ganhar dinheiro. Esse é o meu objetivo com você nesse vídeo. E esse vai ser um vídeo prático, onde eu vou te mostrar na tela do meu computador o como isso é possível. Mas antes de explicar o como isso é possível, por que isso? Porque eu sempre digo que o YouTube, na minha concepção, é uma mina de ouro. Para quem entende como é que funciona, sabe que qualquer pessoa, qualquer pessoa, mesmo que não queira aparecer, mesmo que não queira usar a voz e mais, mesmo que não queira gravar vídeos, sim é possível fazer dinheiro nessa plataforma. E por que eu considero que o YouTube é uma mina de ouro? São vários os motivos. Mas o principal deles, através de duas palavrinhas que eu gosto muito, converso com você sobre essas palavras, que são renda passiva. Renda passiva. Se você quer aprender a fazer dinheiro de verdade, você precisa entender sobre isso. O que é renda passiva? É você ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Mas não de forma mágica. Você faz uma coisa e aquilo que você fez continua te rendendo durante o tempo. A questão dos vídeos aqui é exatamente isso. Eu tenho vídeos, meus primeiros vídeos nesse canal foram de quase 5 anos atrás. De fevereiro de 2017. E, por incrível que pareça, esses vídeos me rendem dinheiro até hoje. Então, por isso, esse é um dos motivos do porquê o YouTube, na minha concepção, é uma mina de ouro. Agora, vamos lá na tela do meu computador que eu vou te mostrar como é possível isso. Você fazer dinheiro aqui, nessa plataforma, mesmo sem precisar de gravar vídeos. Vamos. Bom, antes de eu explicar para você como que você consegue fazer aqui dinheiro no YouTube sem precisar gravar vídeos, antes de explicar o como, eu quero te mostrar que realmente é possível. Vou te mostrar de forma prática. Aqui eu estou no painel administrativo do meu canal, que mostra aqui quanto cada vídeo me rendeu até hoje. Ok? Então, cada um desses do lado aqui são vídeos. E aqui eu coloquei na ordem dos que mais geraram, até para os que menos geraram receio. Aí, o que eu quero chamar a atenção é para esse vídeo aqui, olha. Esse vídeo, você pode ver que ele rendeu aqui R$6.523,97. Mas, o que que acontece? Vamos ver aqui, olha. Esse não é um vídeo meu. Ela não vem do nada. Esse é um vídeo do meu amigo do Luiz Gamonal, que eu inseri no meu canal e ele me rendeu aquilo. Na verdade, me rendeu bem mais do que isso, porque aqui, eu vou te explicar sobre isso daqui a pouco, né? Tem esse link meu de afiliado que direciona para o livro do Gamonal. Esse vídeo aqui, só como afiliado, eu recebi mais de R$10.000. Então, certamente, com certeza, esse vídeo me rendeu mais de R$16.000, isso sem sombra de dúvidas. Ou seja, mais de R$16.000 com um vídeo que nem foi eu que fiz. Ok? Vou te mostrar um outro exemplo, agora aqui no canal do meu amigo Misael Michel. Olha só um vídeo meu aqui, ó. Era uma vez uma pessoa que não tinha foco, disciplina, nem... Olha só o que que aparece no início do vídeo. Propaganda, né? Nosso amigo Wendel Carvalho aqui. Então, essa propaganda está gerando dinheiro para o Misael, sendo que foi um vídeo que foi eu que fiz. Vamos para o... E aí, essa pessoa não realizava bosta nenhuma, né? Olá, Fabrício Fernandes aqui. Tudo ótimo. Um pouquinho diferente aí, sem barba, né? Novamente com você. Já faz um tempo aí esse vídeo. Eu fiz um vídeo também, porque eu compartilhei isso. Mais um exemplo de como que isso é possível. E um último exemplo para te mostrar aqui é do meu amigo também, Milton Viterbo. Tem um vídeo... Alguns vídeos, né? Mas vou mostrar esse aqui especificamente. Que é uma reprogramação, né? Você que já está acostumado aí, sabe? Dá para ouvir minha voz aí. Olha só como aparece um anúncio aqui. Deixando sempre... Ok? Então, eu mostrei aqui um exemplo no meu canal, né? De conteúdo de outras pessoas, né? No caso aqui, mais específico do Gamonal. Tem vídeo lá do Misael também. E conteúdos meus nos vídeos, né? Nos canais de outras pessoas. Mas aí, pode ser que você está se perguntando assim. Ah, então beleza, Fabrício. Maravilha. Eu posso chegar então aqui no YouTube, copiar o vídeo das pessoas e criar um canal e subir os vídeos delas no meu canal? Bom, não é tão simples assim, tá? Para você poder fazer isso, você precisa de uma permissão. Mas não é uma permissão de boca de alguém falar assim. Olha, você pode pegar esse vídeo. Não. O próprio YouTube cria um mecanismo, né? Para automatizar isso. Então, vou te mostrar isso aqui nesse último vídeo. O que que tem aqui, olha? É isso aqui, olha. Licença, tá vendo? Licença de atribuição Creative Commons. E está até escrito aqui, olha. Reutilização permitida. Então, o que que acontece? Quando eu libero esse vídeo no YouTube, o YouTube me pergunta o seguinte. Fala, Fabrício, você quer liberar para que as pessoas utilizem esse seu vídeo? Sim ou não? E no caso, quando eu escolho essa licença Creative Commons, eu estou dizendo que sim. O padrão é não, tá? A grande maioria, gigantesca maioria dos produtores de conteúdo não permite, tá? E faz sentido isso, tá? No meu caso aqui, sim, é possível. Em outros canais também é possível. Então, sim, você consegue gerar receita através do YouTube. E eu não só te mostrei, né? Assim, não só estou te falando, mas como te provei, como que eu mesmo fiz, por exemplo, lá com o vídeo do Gamonal. Mas desde que tenha essa licença aqui, tá? E é preciso fazer algumas pequenas modificações no vídeo. Não é somente baixar e subir. Tem que fazer algumas pequenas coisas. Mas, enfim, é uma forma realmente muito prática, né? De você fazer dinheiro aqui no YouTube sem mesmo precisar gravar os vídeos. E, ok, Fabrício, como que eu ganho dinheiro com isso? Subindo os vídeos, né? Por exemplo, que tem essa reutilização permitida para o meu canal. basicamente de duas formas, tá? A primeira é a forma tradicional, através dos anúncios no YouTube. Então, algumas pessoas têm dúvida, ah, mas esse tipo de vídeo, será que vai monetizar? Bom, eu te mostrei ali como que, no meu canal particularmente, aquele vídeo do Gamonal tirou mais de 6 mil reais. Os meus vídeos no canal do Misael, do Milton Viterbo, sempre monetizam também. Então, essa é uma das formas. Mas, a forma principal mesmo é como afiliado, tá? Ou seja, revendendo o produto de alguém. Mas, será que isso dá certo mesmo? Olha, eu vou mostrar aqui, especificamente, especificamente, do meu amigo Misael Michel, tá? Que ele me permite mostrar. Então, não é todo mundo que gosta, mas eu vou mostrar especificamente dele aqui. Tanto coloquei aqui, olha, o nome do afiliado Misael. Nos últimos 30 dias, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de dezembro, tá? Então, o que que pegou aqui? Somente vendas que o Misael indicou. Ou seja, ele subiu um vídeo meu para o canal dele. Alguém clicou em algum link ali e adquiriu algum produto. Isso aqui foi a comissão, né? Então, a comissão é de 50%. É o valor que fica para mim. É o valor que fica para ele também. No meu caso, às vezes, é até um pouco em menos, porque eu tenho algumas outras coproduções. Algumas pessoas trabalham como meio que recebem algum valor aqui também, ok? Então, isso aqui é para você ter uma ideia que a grana mesmo vem como afiliado, tá? E você, sim, pode receber também através da monetização no YouTube. Ah, mas, Fabrício, ok. O Misael tem um canal muito grande, tá? Vou te mostrar aqui, então, outros exemplos de pessoas que vendem também como afiliado usando exatamente essa técnica. Legal, né? E além desses, olha só, estou aqui na plataforma do Hotmart, né? Para você ver resultados de outros mensageiros, ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui do André Silveira. Olha só, ele fez uma venda no valor de R$ 1.997, tá vendo? Isso aqui é um produto meu que custa esse valor, R$ 1.997. Você vê aqui o valor que a pessoa pagou. Então, esse valor, né, a plataforma Hotmart, ele fica com uma parte desse valor um pouco menos de 10%. Você vê aqui, olha, R$ 159. E aqui são pessoas da minha equipe que recebe também uma coprodução, tá? Mas olha só, no caso aqui do André, né, o valor que ele recebeu foi de R$ 918,92. Isso com uma venda. Uma venda nesse valor de R$ 1.997. O valor que ficou aqui para mim foi de R$ 808, porque, como eu estou dizendo, tem pessoas da minha equipe que recebem um valor também. Então, a comissão é de 50% depois que é descontado esse valor do Hotmart, ok? Então, pega o valor que a pessoa pagou, desconta o valor do Hotmart e fica 50%. No caso aqui, então, no caso do André, R$ 918,92. Tem a Ellen aqui também, vou te mostrar. Ela vendeu o mesmo produto que o André, ó, mesma coisa, mesmo valor, R$ 1.997, mesma coisa. O valor que ficou para a Ellen, R$ 918,92. Vou te mostrar aqui também a Delmina, que, olha só. No caso, o produto que ela vendeu, o valor era R$ 998,50. Então, tem aqui a tarifa do Hotmart, ficou para ela R$ 459,21. Sempre lembrando que isso aqui é apenas uma venda. E eu tenho alguns produtos também que são mais baratos, né? E tem uma comissão um pouco menor. Você pode ver aqui. No caso desse produto, o valor dele é R$ 297, né? E quanto ficou aqui para a Ellen, né, que é a mensageira, R$ 136. Sempre a mesma coisa. Descontou aqui R$ 24,52, né? Quase 10% aqui do Hotmart. E esse aqui é o valor que ficou para ela, que fez a venda. Vou te mostrar uma última aqui, né? Poderia ficar aqui o dia inteiro te mostrando isso. Mas só para você ver realmente os valores diferentes, que são produtos com valores diferentes e tal. Olha, no caso desse aqui, o produto é R$ 147,00. O produto foi vendido, né? Tem a comissão aqui da Hotmart, um pouco menos que 10%. Quanto ficou para a Ângela? R$ 67,00, tá? Então, é uma variedade de produtos com preços diversos, mas sempre a comissão de 50%. Bom, muito bacana. Então, você viu aí que é perfeitamente possível. O que eu quero te convidar agora? Eu quero te convidar a conhecer o Mensageiro Próximo, tá? Todas essas pessoas que você viu aí, elas fazem parte desse projeto, que é o Mensageiro Próximo. Que são pessoas que podem usar os meus conteúdos e revender os meus produtos. E não só ter o direito de fazer isso, mas tendo total suporte e acompanhamento, como você pode ver aqui, tá? O link aqui do Mensageiro vai estar aqui abaixo. Pode ser que você já conheça, tá? Veja todos os detalhes aqui. Mas, um detalhe que eu quero te trazer a atenção, então, aqui, olha, nessa página, mostra aqui vários Mensageiros, vários resultados, assim como você acabou de ver aí no vídeo. Tem toda a explicação daqui do que é, como que você faz dinheiro, né? Através aqui do Mensageiro. As outras vantagens, né? 50% de comissão em cada venda. É, ó, vai cair uma chuva aqui. Você não precisa aparecer, você pode ganhar com anúncios, sem precisar gravar nenhum vídeo. Você tem acompanhamento total da minha equipe. Você não precisa vender ou você não precisa ficar oferecendo, né? A venda acontece quando a pessoa clica no seu link. Basicamente isso. Você pode fazer isso no seu tempo livre, de uma a duas horas por dia. E é tudo um passo a passo pra você copiar e colar. E ainda você tem 30% de desconto em qualquer tiramento meu participando do Mensageiro. Aqui mostra pra quem que é, pra quem que não é, mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, tá? O valor do Mensageiro normal é esse daqui. 297 reais. Mas eu vou deixar aqui um link que, possivelmente, vai ficar durante 3 a 4 dias, eu não sei exatamente, pra você adquirir o Mensageiro com 100 reais de desconto, tá? Pra você já aproveitar isso no final de ano, já, quem sabe, né? Já começar a aplicar e pode ser que em janeiro você já comece a fazer algum valor. Óbvio, né? Que não vai ser nada de extraordinário em 15 dias, em um mês, mas você já pode começar a gerar alguma receita aí. Então, o Mensageiro, se você quer ou fazer uma renda extra, né? Pela internet, ou se você quer fazer realmente um valor considerável, como já mostrei aqui pra você, alguns exemplos, essa é uma excelente opção. E pra te incentivar a fazer a sua inscrição, você vai fazer aqui agora com 100 reais de desconto. Tem um link aqui abaixo, se inscreva. Tem também, se você pode chamar aqui a minha equipe, tá? Você entra nessa página aqui, tem aqui um link de WhatsApp. Se você quiser tirar qualquer dúvida, basta você clicar aqui e esclarecer qualquer dúvida com a minha equipe. É isso, então. Se você quer realmente fazer dinheiro na internet, faça parte do Mensageiro. Link aqui abaixo. É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.